Fala Gerardo YouTube, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu irei mostrar a vocês a como saber se o seu chip Matrix de desbroqueio é original ou não É muito fácil meus amigos, vocês ligam o seu PS2 Quando vocês ligarem o seu PS2, quando aparecer o logo do Matrix, vocês apertam Triângulo mais Bola Resetei, Triângulo mais Bola Ele vai vir para essa tela aqui, que é a tela de configuração do chip Matrix No caso, para você saber se o seu chip é original ou não É muito simples meus amigos, é só saber se ele está salvando as alterações Aqui meus amigos, na primeira parte vai estar escrito Color No caso, é bom sempre deixar ela em NTSC Vai pegar em qualquer televisão, sendo antiga ou nova, vai funcionar a cor No caso aqui é só vocês apertarem o Start Vou apertar aqui o Start Ele vai mandar resetar Eu vou resetar Se não salvar, essa configuração eu mudei para NTSC Se não salvar, é porque seu chip não é original Eu vou resetar aqui E depois quando aparecer o logo do Matrix, eu vou apertar o quadrado O Bola Pronto meus amigos, estão vendo aqui Que ele salvou Está escrito NTSC E isso comprova que seu chip é um chip original Os chips falsificados, os chips paralelos do Matrix Eles não salvam Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo Agora vocês já sabem se seu chip é original ou não Fazendo esse teste E não esquece de deixar o seu like, assinar o canal E compartilhar esse vídeo nas redes sociais Muito obrigado e falou, fui!